Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez, vou mostrar pra vocês que Thierry acabou ligando pra Manuel Gomes e lhe surpreendendo com notícias Luan Santana também entrou em contato com Manuel Gomes E algumas pessoas estão falando que Luan quer aproveitar do sucesso de Manuel Será verdade mesmo? Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de deixar uma super novidade aqui pra você que acompanha o canal Emerson Easley Se você está começando sua carreira na música e não tem condições de comprar um teclado Eu tenho uma super novidade que com certeza você vai gostar O meu amigo William Gomes está sorteando um teclado SX600 E o valor desse sorteio é apenas R$10 Esse sorteio não é algo por Instagram nem por rede social nenhum Esse sorteio acontece pela Loteria Federal, então é algo totalmente seguro Caso você queira adquirir esse bilhete no valor de R$10, é só clicar aqui no link na descrição Ou ir lá no Instagram de William Gomes e conversar mais um pouco com ele E saber tudo como é que funciona direitinho Se você tiver aqueles R$10 sobrando aí e que não vai te fazer falta É bom você comprar, velho Se você não quiser o teclado, você vai ganhar aí os R$4.000 em dinheiro, o valor do teclado Ou quem comprar mais bilhete vai ganhar R$500 no dia do sorteio Então isso é muito bom e com certeza eu acho que você vai gostar E vale muito a pena ir lá e adquirir esse bilhete Mas enfim, rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo Thierry e Manuel Gomes O que que acontece, rapaziada? A música lá ele acabou surpreendendo tanto o Thierry como o Manuel Gomes Em 10 dias de lançamento, isso mesmo gente, 10 dias de lançamento A faixa está alcançando a marca de 10 milhões de visualizações aqui no YouTube Cara, há muito tempo que eu não vejo uma música pegar tantas visualizações em poucos dias Pelo tamanho do sucesso que essa música está fazendo, na minha humilde opinião Ela tem tudo para ser uma das fortes concorrentes como o hit do carnaval Mas o que mais surpreende as pessoas é que ela vem pegando cerca de 1 milhão de visualizações por dia E quando o Thierry viu que essa música cresceu tanto, pegou esse tanto de visualizações Ele acabou ligando pra Manuel Gomes e lhe surpreendendo falando do número E outra coisa que o Manuel Gomes ficou muito feliz é que ele vai ter um ano aí de jeans grátis Tanto pra ele como sua família, velho Eu achei isso muito massa Vejam aí o que foi que o Thierry falou E aí, seu Manuel, bom demais? Graças a Deus, chegando tranquilo Chegaram bem aí? Que Deus abençoe Batemos 10 milhões de views hoje no YouTube, hein? Graças a Deus, tá bom demais 10 milhões? Não é pra comando não, velho 10 milhões em 10 dias, tem que respeitar, meu O pessoal tá muito explodido Tem que respeitar que rir, que você tá estourado Nada, quem tá estourado é você E pra comemorar, eu tenho uma notícia pra te dar Junto com os meninos aqui da COIS Jeans Quero te dizer que o senhor acaba de ganhar um ano de jeans e roupa Pro senhor e pra sua família, tá bom? De agradecimento o tanto que o senhor é maravilhoso Pra você e pra todo mundo que você ama É bom demais, eu preciso uso mesmo Opa 15, você acertou Chegou na hora certa Eu quis dar pra você Pra ele Todo meu amor Mas se ela só me quis com uma mate Cuidado, é de postagem Você come, rapaz Que garante Lá nele Esse pouco gostoso Que é só dele Marguer Pra ele, que eu crente Eu fico aliado Que parou você Sei que vai dar medo Eu vou me arrepender Depois Vamos lá e pra um Aê Mas eu não sou demais Só me sou Tá começando É novidade Explodiu, tamo junto Um beijo Pois é, rapaziada Como vocês acompanharam aí Thierry falando que Manuel Gomes vai ter esse período longo aí De jeans grátis Cara, isso é muito top Na minha opinião A música Caneta Azul viralizou muito, velho Mas eu acho que lá ele É a música que tem mais visualizações aí De Manuel Gomes até esse presente momento Porque a música Caneta Azul Teve milhões de visualizações Sim, teve Porém, foi visualizações espalhadas Agora sim, uma música Minha de Manuel Gomes ali Pra cravar nos 10 milhões de visualizações em 10 dias Eu acho que foi a primeira vez, velho Mas enfim Deixa que embaixo nos comentários O que é que vocês vêm achando dessa música E se na sua opinião também Ela tem tudo para ser um dos hits do Carnaval Outra coisa que aconteceu na semana passada, velho Foi uma ligação que Luan fez pra Manuel Gomes Luan Santana E aí eu vi muitas pessoas comentando Ah, Luan quer se aproveitar de Manuel Gomes Porque ele te errou e tudo mais Gente, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu acho que um artista como Luan Santana Que é, digamos Diga-se de passagem Que é internacionalmente conhecido Está próximo de Manuel Gomes Só tem a agregar ainda mais em sua carreira Veja um pouco do encontro dos dois Está abençoando já Está abençoando, está certo Pô, vamos ver se dá A gente vai correndo Vai um dia e volta no outro Vamos ver se dá para a gente estar junto É, vamos dar para estar junto Luan Santana é estourado Pois é Vamos tranquilo Eu sou fã de você demais, meu amigo Miguel, eu que sou seu, pô Está doido Eu que sou Está emocionante Eu adoro demais Eu estou na casa de um grande amigo meu aqui Leo Gente boa demais Esse pessoal aqui que estou com eles É isso que não estou saindo para cá Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul É verdade Coisa linda, meu irmão Manda um abraço para todo mundo Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Que minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite e não querei Beba não, é só brincadeira Tchau, tchau Manelo Elua Clá satana Pois é, rapaziada Como vocês viram Esse encontro muito massa De Manuel Gomes Com o Luan Santana Essa ligação Eu achei muito massa E aquilo que eu falei Não tem nada de aproveitamento Nisso aí Eu acho que Manuel Gomes está Ao lado de Luan Santana Com certeza Tanto para ele Como qualquer outra pessoa É uma grande honra E aquilo que eu falei Só tem a agregar mais ainda Na carreira de Manuel Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essas duas informações Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Transcrição Atlântica Legenda por Sônia Ruberti